Boa noite, hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020. O senador Cajuru abriu as discussões no plenário do Senado hoje com um requerimento para que o ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, preste satisfações sobre o que disse na mensagem de WhatsApp que causou sua demissão. Ele disse, abre aspas, Ministro Ramos, o senhor entra na sala do presidente comemorando algumas aprovações insignificantes no Congresso, mas não diz o altíssimo preço que tem custado. Conheço de parlamento, o nosso governo paga um preço de aprovações de matérias nunca visto antes na história e ainda assim, na minha avaliação, não temos uma base sólida no Congresso Nacional, tanto que o senhor pede minha cabeça para tentar resolver as eleições do parlamento, fecha aspas. Cajuru quer saber qual é esse preço altíssimo. O ex-ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro, declarou que o governo Bolsonaro simplesmente viveu o gasto da maior fortuna já vista com Toma Lá da Cá. Ou seja, parece até que ele quis dizer que quem inventou o Toma Lá da Cá foi o presidente Bolsonaro. Portanto, muito grave o que ele disse e o que eu peço aos demais companheiros e companheiras, eu prefiro falar colegas e amigos, que acompanhem através de suas assessorias, já está à disposição na mesa, o requerimento que eu apresento depois do assunto prioritário que é vacina, nada antes de vacina pode ter, na minha opinião, nem se eu morrer, por favor, não façam homenagem a mim, discutam a vacina primeiro, então é o assunto prioritário. Agora, nós temos que tentar ainda esse ano ou depois, nós temos que tentar ouvir esse senhor, porque o que ele falou é muito sério, é muito grave. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que transforma em política pública permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, que havia sido criado como um sistema de crédito emergencial para a pandemia de Covid-19. O programa também receberá mais recursos. O PL 4139-2020 agora segue para a Câmara dos Deputados. Senadores também aprovaram, por unanimidade, o relatório final da Comissão Temporária Externa, que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios detectados no bioma pantanal. E aprovaram ainda o PL 4253-2020, que altera a Lei de Licitações e Contratos. O substitutivo da Câmara ao PLS 559-2013 segue para a sanção. O PL 5231-2020, que veda práticas preconceituosas por parte de agente público ou profissional de segurança privada, também foi aprovado. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Aprovado ainda o requerimento 2883-2020, que cria a Comissão Temporária para Realizar Estudo sobre as Melhores Práticas para a Implantação da Tecnologia 5G no Brasil. Foi retirado de pauta o Projeto de Lei 5066-2020, que altera a distribuição dos recursos destinados à pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. O senador Cajuru foi duro em seu pronunciamento e cobrou um pedido da maioria dos brasileiros. O impeachment do ministro do STF, Gilmar Mendes. Eu estou retirando aqui, só para que isto fique para a nossa pátria amada, como um registro, que sei da dificuldade que é expor um assunto que, há década, ele não é debatido aqui no Senado Federal. Pelo contrário, os pedidos são literalmente engavetados, daí não é justo culpar apenas Davi Alcolumbre. Os presidentes anteriores também fizeram o mesmo. Então, mesmo com um pouco de dor aqui na córnea operada em função dos pontos, eu quero seguir cara a cara com o Brasil para dizer que é um direito meu, não preciso de mais assinaturas, mas adoraria ter assinaturas de outros senadores, porque no ano passado ocorreu a dificuldade das 27 assinaturas e um senador tem o direito de fazer esse pedido. Principalmente pelos novos motivos. As ameaças feitas da forma como o Brasil acompanhou do nefasto ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ao presidente do mesmo, que, para mim, merece respeito, o ministro Luiz Vux, tudo o que aconteceu na discussão entre ambos, pois o presidente Fulkes disse que não aceita ameaças, os outros motivos recentes que não estão, por exemplo, entre os melhores 32 motivos até hoje apresentados para o impeachment de Gilmar Mendes, que o jurista modesto Carvalhosa apresentou com dignidade e com total embasamento, eu venho apresentar ao Senado Federal os motivos atuais, que são fortíssimos, com todo o embasamento também, tenho certeza que muitos vão concordar, o Brasil, eu não vejo dúvida, mas eu vejo dúvida da opinião pública, eu já tenho aqui nas minhas redes sociais, portanto, eu, Jorge Cajuru, como senador da República e como empregado público, venho, mais uma vez, neste Senado, porque outros já fizeram o mesmo, pedir o impeachment do ministro Gilmar Mendes, para que essa figura fique definitivamente fora do cenário do judiciário brasileiro e do meio político brasileiro. É isso, Presidente Zalci Lucas, é isso, Brasil, eu não vejo hora melhor do que essa para todos nós colocarmos no plenário a opinião de todos e o julgamento do impeachment de Gilmar Mendes, a figura, para mim, mais detestável, mais odiada deste país. Obrigado. O senador Cajuru também falou sobre as eleições para a presidência do Senado Federal. Eu quero só trazer aqui para todos e para o país que, para mim, começou já no Senado o clima de eleição para a presidência do Senado. Essa é a realidade. O que dizem os bem informados? O presidente Davi Alcolumbre havia feito compromisso com o MDB para lançar como candidato Eduardo Braga. O que ele fez agora? Passou o MDB para trás, ou seja, passou o Eduardo Braga para trás e, junto com o presidente Bolsonaro, que escolheu o Davi para ser o homem da eleição na presidência do Senado, o homem do governo, ele escolheu quem? Rodrigo Pacheco. É o candidato do Davi Alcolumbre e do governo. Eu falo isso também com prova, só não vou dizer o nome do meu amigo senador, mas eu recebi aqui a mensagem dele no Zap quando eu fui pedir o voto dele. Ele disse carinhosamente para mim, Cajuru, eu acabo de fazer compromisso e dar a palavra ao Pacheco. Então, para mim, o clima de eleição já começou nessa casa. Ponto. E, para concluir, Major Olímpio, não sei se o senador Lazia Martins está presente na casa. Ao pedir, senador Oriovisto, o impeachment de Gilmar Mendes, eu já estou pensando no próximo presidente do Senado, não só do Gilmar, como de outros ministros. O próximo presidente, sim, que eu estou presidente, que eu estou pensando. Porque o nosso atual presidente, eu sei que ele, não vai, de forma alguma, colocar em votação esse meu pedido de impeachment. Até porque o nosso presidente, Davi, eu acho que a gente não vai vê-lo nem para desejar Feliz Natal para ele. Semana que vem, ele vai estar preocupado com a eleição do irmão dele no segundo turno. Ele nem virá aqui. Continuará a Anastasia, continuará a Exalci na presidência da mesa. E a semana que vem acaba o ano para nós. Só voltaremos aí quando? Em fevereiro, já na data de eleição. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Uma ótima noite e até amanhã. Agradecidíssimo. Agradecidíssimo.